Esse foi um painel dos mais relevantes que eu já participei para abordar o tema que foi abordado, que é exatamente a questão da judicialização do direito em saúde. Tivemos uma participação brilhante do ministro da saúde, Henrique Mandetta, que se comprometeu com um processo regulatório mais ameno, com uma racionalidade maior no processo da saúde, que certamente estará a benefício para todo o mercado segurador. Eu acho que a previsibilidade para quem opera um determinado segmento do mercado é fundamental para que esse mercado se desenvolva. E foi nesse sentido que se debateu e que se discutiu aqui hoje. Há possibilidade de abrir novos canais de comunicação? Entendo que sim. Eu acho que o ministro se colocou à disposição, inclusive para fazer uma interlocução com o nosso órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde. Mas há também toda uma questão regulatória, legislativa, que também precisa evoluir no Congresso Nacional. E ele se posicionou com muita clareza sobre a necessidade de reformulação dos estatutos no que estabelece, então, a regulação da saúde pública e da saúde suplementar também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto